O mercado de UX design a cabo, quem está dentro está, quem não está não entra mais, é isso mesmo que você está escutando, é verdade. Bom, pelo menos é isso que eu tenho escutado de muita gente por aí, que não dá mais para entrar no mercado de UX e UI design, mas será que isso é verdade mesmo? E eu já trabalho no mercado de UI e UX há mais de quatro anos, e nesse vídeo de hoje eu vou te trazer informações e a minha opinião pessoal sobre o mercado de UI e UX para te ajudar a tomar a decisão se vale a pena você entrar no mercado de UI e UX no ano aí de 2025. Mas antes de mais nada, eu quero te dizer o seguinte, se você entrou no mercado de UI e UX design com aquela promessa de que entrar no mercado de UX e UI é uma maravilha, é uma coisa molezinha e que você vai ganhar muito dinheiro sem ter que fazer muito, eu preciso te dizer o seguinte, O mercado de UX e UI está horrível para você, eu te sugeriria não continuar nessa área. Agora, para quem realmente gosta da área, para quem realmente quer trabalhar com UX e UI design, eu tenho uma notícia muito boa e vocês vão gostar do que vocês vão ver nesse vídeo. Fala designer! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e para quem não me conhece, meu nome é Caio Gonzalez, eu sou Product Designer e Design System Operator aqui no Canadá e já trabalho no mercado de UI e UX já há mais de 4 anos. E nesse vídeo eu vou estar te falando a minha opinião e as informações do mercado de UI e UX aqui no mercado norte-americano, mais precisamente no Canadá, que é onde eu moro e onde eu trabalho como UI e UX. Para entender a situação atual, eu preciso falar um pouco do contexto histórico, do que tem acontecido com o mercado de UI e UX. Mas, para ser sincero, não só de UI e UX, do mercado de tecnologia no geral. Sem eu te falar esses dados, essas informações, você não vai conseguir entender por que tem tanta gente falando de forma negativa do mercado de UX design em 2024. Então, deixa eu te explicar. Mais ou menos em 2022, 2023, o mercado de tecnologia no geral teve uma contratação desenfreada. Para vocês terem uma ideia, empresas como o Google e outras multinacionais estavam contratando o dobro, o dobro do que elas costumavam contratar durante esse mesmo período, né, nos anos anteriores. Até na minha empresa mesmo, a gente teve uma contratação desenfreada dos nossos desenvolvedores. Após a pandemia, muitas dessas empresas não conseguiram ter o desenvolvimento, né, e a geração de caixa que elas esperavam durante a pandemia, o que causou um desequilíbrio interno. Logo, quando tem esse desequilíbrio, muitas das empresas acabam fazendo o que acontece hoje em dia, que são os famosos aqui no Canadá, né, layoffs, né, que seria aquela demissão em massa, para conseguir equilibrar a receita que vem para a empresa e os gastos da empresa. Porém, logo após essa contratação em massa, durante o ano de 2022 e 2023, começaram a ter, né, e até mesmo agora no ano de 2024, essas demissões também em massa. Mas não só na área de UX e UI, na área de tecnologia no geral. Porém, eu acho que quem sofreu mais foram os UX researchers, que foram demitidos em massa em várias empresas. E isso ainda está acontecendo nesse ano de 2024, o que é uma coisa muito triste. Porém, designer, eu vou ser sincero com vocês. Quando eu consegui meu primeiro emprego na área de UX e UI, foi durante a pandemia, quando todo mundo foi mandado embora, e muitas empresas, né, estavam demitindo em massa. Eu vi com meus próprios olhos essa situação, e como muita gente ficou meio que desesperada durante essa época. Mas, ainda assim, eu como uma pessoa que estava entrando na área de UX, consegui o meu emprego. Não foi fácil, como outras pessoas que entraram nos anos anteriores a mim, mas, eu consegui. E eu acredito, se eu conseguir, eu penso que você também vai conseguir. Porém, eu não sou o único otimista aqui no mercado de UX e UI. Eu vou te mostrar aqui essa matéria do Jacob Nielsen, do Nielsen & Norman Group, que ele fala um pouco sobre o mercado de UI e UX, e a previsão dele sobre o mercado de UX para o futuro. Então, eu vou ler aqui o que ele diz sobre o mercado de UI e UX. Jacob Nielsen diz o seguinte, O mercado de UX cresce por um fator de 3 a cada década. Isso tem sido verdade desde que a Bell Labs fundaram o primeiro grupo de UX no mundo, em 1945. Chegaremos em 10 milhões de profissionais de UX no mundo por volta de 2035. Além disso, em 2024, saiu uma matéria pelo LinkedIn, onde eles mostraram quais eram as habilidades em maior demanda no mercado. E UX design era uma delas. Ou seja, isso é maravilhoso para nós UX e UI designers. Mas, o que eu penso sobre o mercado de UX e UI e o futuro de UX, não só no mercado norte-americano, mas também no nosso mercado brasileiro? Eu acho que o mercado de UX design está ficando mais maduro. E com isso, está tendo mais competição, está sendo mais difícil para pessoas conseguirem o seu primeiro emprego. Porém, eu acho que, para quem quer virar UX e UI designer no ano de 2024, ano de 2025, eu acredito que vocês têm que sair do cara que é ou da pessoa que é um generalista e virar mais um especialista. Eu não sugiro muito isso para quem quer virar UX researcher, porque eu acho que a área de UX researcher está muito saturada e existem poucas vagas como só UX researcher, mas para outras áreas como design system, ou UI designer, ou motion designer, se você for especialista em uma dessas áreas, eu acredito que você vai ter muito mais chance de conseguir uma vaga e se tornar esse futuro manager, director, ou só no ano que vem, ou até mesmo esse ano, conseguir a sua tão sonhada vaga na área de UX e UI. Fala, designer. É o seguinte. Ontem a gravação ficou meio estranha, então eu decidi gravar aqui de novo essa parte para vocês, mas deixa eu ir de cara aqui para o vídeo, mas é por conta disso que eu estou com uma camisa diferente e talvez vocês vejam aí, talvez até a iluminação esteja um pouco diferente, porque agora está mais tarde aqui em casa. Mas bora voltar aqui porque eu estava querendo mostrar para vocês. Qual são a quantidade de empregos que tem hoje em dia na área de UX e UI? Então eu decidi dar uma pesquisada aqui rapidinha no LinkedIn, e rapidinho eu procurei só por product designer e procurei no Canadá inteiro. Eu não decidi procurar em uma cidade específica, porque eu acho que isso depende de vocês, mas dá para vocês terem uma ideia de mais ou menos como é que está a área de UX e UI aqui no Canadá. Então, para vocês verem aqui os resultados, nós temos aproximadamente 1.388 vagas de product designer no Canadá. É lógico que algumas áreas aqui são de sênior, outras áreas são intermediários, mas dá para vocês terem uma ideia da variedade de vagas que tem aqui no Canadá. E olha que o mercado canadense nem é muito grande. Se eu for, por exemplo, nos Estados Unidos, United States, aqui vocês vão ver que, por curiosidade, Estados Unidos que é muito maior do que o Canadá, é engraçado que isso nem eu esperava, mas fui pego até de surpresa, porque o mercado americano é muito maior do que o mercado canadense, e é muito interessante ver que o tamanho das vagas aqui são só 380 vagas a mais e tem muito menos pessoas trabalhando aqui no Canadá. Ou seja, uma puta de uma oportunidade para quem quer vir trabalhar aqui no Canadá. Então, pessoal, é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, queria mostrar um pouco do mercado canadense, mostrar que sim, eu acredito que o futuro de UX designer é muito bonito, eu acho que é muito próspero também o futuro de UX designer, e queria dizer para vocês se vocês gostam de UX, se vocês gostam de UI, dizer para vocês que não desiste, continua aí, eu tenho certeza que vocês vão conseguir a tão sonhada vaga e vocês vão ser bem-sucedidos na área de UX e UI, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, a gente se fala no próximo vídeo. Até mais!